Hora certa Shop Tour com Evolukit. Se você precisa dar um jeito agora, já, nesse momento, por exemplo, na sua sala de almoço, na sua cozinha, na área de serviço, é só conversar com eles. Olha, tudo, tudo pra acabar com a bagunça rapidinho. Opção pra dormitório também, pro quarto das crianças, você vai encontrar tudo aqui. E pra empresas, estabelecimentos comerciais, eles vão fazer o projeto sem compromisso pra você. É só você ligar. Projeto grátis com eles aqui. Vamos lá, olha, começando aqui, com essa oferta no Hora certa Shop Tour, que é a mesa conjugada pro micro. A cadeira não faz parte, tá? Então, tira daqui, mas eles vendem pra você também em quatro vezes. O exemplo da mesa conjugada, 4 de R$16,99. Vira pra cá, pra dispensa. Vai virando, ó, tem bastante, tá? Muitas opções pra você. E na cor branca, você vai encontrar aqui, no armário pra dispensa, medindo 1,80 por R$70,00 por R$45,00. Quatro pagamentos de R$25,99. De segunda a sexta, das 10h às 22h. Sábado das 10h até às 18h. Domingo das 10h até às 17h. Na Rua Antônio Camar, 81 Tatuapé. Rua Santa Justina, 514 Itaim. E na Germânio Bouchard, 534 Perdizes. Mais Campinas, Ribeirão Preto. E o Televendas pra você ligar é 5561-6161. 5561-6161. Evolo Kit. Vem! E o Televendas pra você ligar é 5561-6161.